Eu quero que vocês escutem comigo uma coisa, prestem atenção. O Brasil assistiu hoje a uma demonstração de desprezo pela Constituição, promovida e insuflada pelo Presidente da República. Manifestação pública de desprezo à Constituição. Pois claro, quando as manifestações são vermelhas de esquerda, ainda que sejam recheadas de violência, vandalismo, depredação de patrimônio público, nudez, libertinagem, são sempre manifestações em defesa da ciência e da democracia. Quando as manifestações são verde, amarelas, de direita, as manchetes são as piores possíveis. Fascistas, antidemocráticos, golpistas. Fato é que a história da nossa República é recheada de golpes. Ela mesma é fruta de um golpe de 1889 com a queda da monarquia e de lá pra cá foi só ladeira abaixo. Até que, em 2016, chamaram de golpe aquilo que não foi golpe. Pois claro, tinha que ser golpe. Afinal, a presidente que foi derrubada foi uma presidente de esquerda. Manifestações em 2021, manifestações essas históricas que lotaram Brasília como nunca antes visto. Golpe tem que ser golpe. Anifestantes de direita, manifestantes conservadores, são sempre golpistas, antidemocráticos. Ou, como disse o William Bonner, eles estão reproduzindo uma demonstração pública de menos preso à Constituição. Mas, em verdade, lhe digo, Bonner, e em verdade digo aos meus colegas de esquerda, que demonstração pública de menos preso à Constituição é criar um tal de inquérito de fake news, que nada mais é do que um nome bonitinho pra ir passando pra debaixo do tapete a censura, para tentar calar aqueles que não lhes pode trazer nenhuma vantagem política e com os quais vocês não concordam. Menosprezo à Constituição é mexer ali na própria Constituição para alterar a prisão em segunda instância e conseguir soltar um político condenado no maior escândalo de corrupção política da história do mundo. Um menosprezo à Constituição é mexer novamente ali nos códigos para inocentar esse mesmo preso político corrupto. Menosprezo à Constituição é dizer que eleições não se ganham, se tomam. Menosprezo à Constituição é criar uma CPI para investigar desvios na saúde pública, que é um circo a céu aberto, pois é comandada por dois investigados por corrupção, sendo um deles por desvio de verba na saúde pública. Menosprezo à Constituição é mandar prender parlamentar porque fez ali um videozinho no YouTube falando uma meia dúzia de besteiras que não agradou aos ministros do Supremo, enquanto deixavam solta uma outra parlamentar acusada de ter mandado matar o marido. Mas, quanto a ela, vocês precisavam cumprir com o código, precisavam cumprir com a Constituição. Afinal, falar mal de ministros do Supremo deve ser muito pior do que mandar matar o próprio marido, não é mesmo? Ah, mas é mesmo, pois afinal, há poucos dias mandaram prender um moço num bar por estar falando mal de um dos ministros, mas ainda deixam solto e sequer querem saber quem mandou matar o chefe do executivo. Antidemocráticos, os manifestantes conservadores. Antidemocrático é depreciar patrimônio público. Antidemocrático é colocar fogo em patrimônio histórico de personagens que vocês julgam saber mais da história do que a própria história. Personagens esses que vocês dizem ser odiosos, enquanto, ao mesmo tempo, vocês endeusam ditadores comunistas, celebram Stalin, Trotsky, Fidel Castro, vestem camisas de Che Guevara, se dizem tão a favor de movimentos coletivistas e mal sabem ou fingem não saber que, por exemplo, o próprio Che mandava fuzilar no paredão cubano gays, negros e todos aqueles que ele considerava revolucionários demais. Dentro das concepções de Che Guevara, todos vocês, manifestantes de esquerda que vão para a rua, depreciar patrimônio, colocar fogo em pneus, enfiar crucifixo no ânus, ficarem com seios de fora para pedirem a morte de bebês ainda no ventre materno. Todas essas pessoas que endeusam Che Guevara em sua própria concepção, acabariam no seu paredão. Vocês não sabem a história ou vocês fingem não saber? São idiotas úteis por ignorância ou de propósito? Essa idiotice útil de ser idiota com uma ideologia, de acreditar nela e ir até o final, é uma clara demonstração que a maioria dos manifestantes de esquerda sequer sabem o que defendem. Antidemocrático? Antidemocrático é defender, por exemplo, Simone de Beauvoir, porque escreveu meia dúzia de coisas endeusando as mulheres, sendo que ela aliciava alunas menores. Inclusive, foi proibida de lecionar na França, tendo a sua licença revogada permanentemente. Antidemocráticos é vocês verem a Constituição sendo rasgada todos os dias no rosto de vocês, na cara de vocês, e vocês fingirem que não enxergam por puro ranço ideológico. Antidemocrático é fingir ser democrático quando internamente vocês estão torcendo para que o país termine da pior forma possível, pois só assim o seu ódio vai ser justificado e só assim os seus egos serão afagados pelo simples prazer de no final vocês poderem dizer vocês chamam as manifestações conservadoras de antidemocrática quando os verdadeiros antidemocráticos são vocês. Vocês nem sabem o que vocês defendem, mas vocês querem, acima de tudo, apenas, única e exclusivamente, e acima de toda a lógica, ter razão. Mas já dizia Renato Russo, um capitalista assumido, que ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse?